Choque de fofoca, está começando mais um vídeo Eita minha gente, o aniversário da Camilinha já está chegando e o Pedro não podia ficar de fora né Já está presente e vai ter atração no aniversário dela Ela deu até o spoiler, que é o Caio Viana E o ensaio da apresentação na festa dela Confira o vídeo e assista até o final Finalizamos agora minha gente a lista do aniversário dela que é daqui a dois dias a festa dela Eu voltei para Cajazeiras para finalizar alguns detalhes Estava lá resolvendo outras coisas e a gente sim vai mandar os convites para todo mundo O convite vai ser virtual, vai ser de hoje, vai mandar hoje E aí que finalizando a lista do aniversário dela O convite vai ser virtual, a gente vai convidar justamente Pessoas especiais, apenas poucas pessoas, entendeu? Vai ser grano, vai ser grano, mas vai ser para poucas pessoas, entendeu? Porque vai ser um dia meu, vai ser dia especial E a gente está chamando em cima da hora, que é para ver quem gosta dela E tem que dar o jeitinho brasileiro de vir E algumas eu só chamei porque eu sei que não vai dar tempo vir E essa foi a intenção também, de chamar algumas pessoas que não vai dar tempo vir E gente, vai ver uma pessoa muito especial que está na minha festa Achei que a pessoa especial da festa seria... Tá bom Camila, vai dizer qual é a tua... Eu não sou muito, tenho um tatuagem da escola na craze Enfim, eu já conheço ele faz um tempo... Confirmamos uma atração agora, confirmamos tudo agora Vai vir uma pessoa muito especial para a gente, que eu conheço É, mas aí... Enfim, vai vir a pessoa que... Achei que a pessoa especial da festa seria... Olha quem eu vim buscar... Camila, venha para o carro, Camila Tá bom, cheguei a casa Sentei minha falta também, você? Um pouquinho, um pouquinho... É, um pouquinho... Quem sentiu mais está aqui, ó... Como tu imagina que vai ficar aqui, hein? É, pelo que ela falou, vai ficar incrível, amor Começar a montar a festa dela, ela já está comendo, hein, gente Eu vou lhe mostrar muita coisa aqui, não Dois dias de montagem... Só, só isso aqui, ó... Só isso aqui, ó... Mas tem uma festa grande, né? Todo mundo comendo um arrozinho, um feijãozinho, um franguinho, um macarrozinho Porque isso aqui na minha terra... A gente chama a fartura de Gufasa e diz o quê? Tô! Tô! Tá fazendo dieta, filhinha? Tô! Tá comendo o quê? Tô! E esse refrigerante ali, Renata? Eu gosto de ver com o ar Aí que tu vai fazer a dieta quando, Renata? Não, eu Tu não disse que era hoje, Renata? Não, eu tô com o ano Você vota em quem? Ela vai estar feliz, ela falou Ela gosta de fazer o bem, né? Você votar em Pedro Empatou Eu voto em Renatinha Tu que empata Não, tá empatado Tá empatado já Agora vamos ter outra votação Tu vota em quem, Renata? Em Pedro Vota a ação agora pra ver quem vai pagar a conta, né? Pegar meu cartão e ir Tu vota em quem, Renatinha? Em Pedro Tu vota em quem, Théo? Pedro Tu vota em quem, Pedro? Théo Tu vota em quem, Camila? O Pedro, 2 a 2 Tu vota em quem? Théo 3 Tá cheio Forrou tudo Só um refrigerantezinho agora, né? Por que não bota mais um copinho de refrigerante? Tá satisfeita? Tá satisfeita? Eu não consigo, mãe Todo mundo conhece o Paulo Que é o amigo do Flamengo Hehehe 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 Tchau Tchau Tchau